Ah, peguei você de surpresa, gente, tô meio grogue ainda por causa da anestesia, mas eu tô bem, não se preocupem, mais tarde eu volto aqui explicando pra vocês o que rolou, o motivo da cirurgia, mas eu tô muito feliz, e é isso, eu tinha postado aqueles stories com horário de 6 horas, porque era o horário que eu tinha gravado, eu tô acordada desde as 3 da manhã, cheguei no hospital às 5, e às 6 eu já tava aqui deitadinha, aí eu tinha feito aqueles stories, mas eu não queria postar na hora, aí eu postei agora, Bom, gente, eu tive que fazer mais a cirurgia pra desvio de septo, que eu tava com dificuldade, e aí era por uma questão mais de saúde, como ia ter que abrir meu nariz, eu pensei, por que não fazer a minha cirurgia dos sonhos, que é a Rino? Bom, conheci o Dr. Frederico, e ele é simplesmente perfeito, ele já operou várias pessoas que eu conheço, se vocês irem até lá no feed dele, vocês vão conhecer. Meu nariz, ele tá um pouquinho inchado agora, mas depois com o tempo eu vou mostrando pra vocês toda a evolução. Uma coisa que eu digo, todo mundo falava, Bela, você não precisa fazer, o seu nariz já é bonito, mas acho que a gente tem que fazer pra se sentir bem. E eu já ia ter que fazer uma cirurgia, então não custava nada eu aproveitar. E eu tenho que ir continuando, façam aquilo que te faz bem. Tenho certeza que eu vou ficar muito bem, porque quem me acompanha sabe o quanto era o meu sonho fazer Rino. E eu encontrei a pessoa perfeita pra fazer isso, com um trabalho perfeito. Então eu tô muito feliz. Fiquem felizes pela minha felicidade. Aí, gente, tô comendo uma sopinha gostosa. Sou meio assim com sopa, mas essa aqui tá boa. Eu preferi uma pizza, um hamburgão, uma batata com cheddar. Preferia. Mas vamos comer sopinha, né? Porque é o melhor nesse momento. Gente, eu vou esclarecer umas dúvidas rapidinho, tá? Tô com isso aqui, porque às vezes é normal sair um pouquinho de sangue, aí a gente colocou isso aqui embaixo. Não saiu a pintinha. A pintinha ainda tá aqui, tá embaixo desse curativo aqui. Segunda coisa, estão falando, nossa, Bela, parece que você tá bêbada. Gente, é por causa da anestesia, eu ainda tô meio assim. Mas já já passa e eu vou ficar 100%. Gente, eu fiquei meio sumida porque meu celular tinha acabado a bateria e eu esqueci de trazer carregador. Mas eu tô bem. Daqui a pouco eu vou pra casa. Contei a minha mãe, que, né, tava cantando nela. Quem veio foi minha tia. Mas eu tô muito bem, eu não tô sentindo dor. Tô tranquila. Só tô falando assim devagarzinho porque, né, eu tô tomando um monte de remédio, ó. Que faz parte. Mas daqui a pouco eu vou pra casa. Tchau, tchau.